Para viver melhor, aqui vai uma orientação para você. Não se preocupe, se ocupe, ocupe seu tempo, ocupe seu espaço, ocupe sua mente. Não se desespere, espere, espere a poeira baixar, espere o tempo passar, espere a raiva desmanchar. Não se indisponha, disponha, disponha boas palavras, disponha boas vibrações, disponha sempre. Não se canse, descanse, descanse sua mente, descanse suas pernas, descanse de tudo. Não menospreze, preze, preze por qualidade, preze por valores, preze por virtudes. Não se incomode, acomode, acomode o seu corpo, acomode o seu espírito, acomode sua vida. Não desconfie, confie, confie no seu sexto sentido, confie em você, confie em Deus. Não se tortue, ature, ature com paciência, ature com resignação, ature com tolerância. Não pressione, impressione, impressione pela humildade, impressione pela simplicidade, impressione pela elegância. Não crie discórdia, crie concórdia, concórdia entre nações, concórdia entre pessoas, concórdia pessoal. Não maltrate, trate bem, trate bem as pessoas, trate bem os animais, trate bem o planeta. Não se sobrecarregue, recarregue, recarregue suas forças, recarregue sua coragem, recarregue sua esperança. Não atrapalhe, trabalhe, trabalhe sua humanidade, trabalhe suas frustrações, trabalhe as suas virtudes. E não conspire, inspire, inspire pessoas, inspire talentos, inspire saúde. Não se apavore, ore, ore a Deus. Somente assim vamos ter dias melhores. A bancada Piauí desta segunda-feira, primeiro de agosto, está no ar.